Fala pessoal, nós estamos aí, aproveitando que aconteceu algumas coisas no YouTube agora há pouco tempo Eu vou estar falando um pouquinho para o pessoal do grupo, esse vídeo é dedicado a Total Gameplay Se você que está vendo o vídeo e não é do grupo, por favor, meta o pé ou se não engula calado que eu vou falar agora, beleza? Bom, ou se não pode comentar aí também, porque hater nunca é demais, então as views caíram, né? Eu preciso ganhar algumas views aí, aborrecendo alguns haters e falando mal dos outros Bom, vamos lá, o título do vídeo é A Casa Caiu Bom, a casa caiu e a gente vai entender como que a casa caiu e quando que a casa caiu A casa caiu quando? Caiu ontem? Caiu anteontem? Caiu hoje? Não, a casa vem caindo há muito tempo já e de ambos os lados, de vários lados possíveis Bom, foi citado no vídeo uma pessoa que era de dentro de uma network E depois saiu e depois contou várias coisas que aconteciam lá dentro Que coisas eram essas? Eram um querendo passar por cima do outro, um trolando o outro por trás Um fazendo a caveira do companheiro, se fazendo de amigo Vamos ver o que Um tentando foder a live do outro, por exemplo Pô, fulano tá botando live, vamos lá, vamos botar live, vamos foder com o cara e tal, não sei o que, não sei o que lá Beleza A casa caiu Quando? Bom, recentemente todo mundo do grupo sabe que o grupo foi atacado Aliás, foi usado de bode expiatório Inclusive eu também, era pra ser só eu, mas as pessoas são covardes Infelizmente colocam outras pessoas que não tem nada a ver no meio do negócio também E foi acusado de ter feito milhões de coisas sinistras, coisas semelhantes a essas da casa caiu E no final de tudo, com prints, ok? E com a minha cara, que eu boto a minha cara Eu consegui desmascarar, trolar, dar uma troladinha pequena assim Inclusive fui acusado de usar um método totalmente antiquado Que é a ridicularização, que hoje em dia é usado por várias pessoas Inclusive as pessoas que criticam isso também E o que acontece? Nesse meio tempo Eu fui traído por um cara que eu ajudava Direto, ajudava muito Eu fui entregue de bandeja na mão de um cara covarde Que todos nós sabemos quem é, um cara covarde Que é medroso também Ele não soube rebater, ele ficou caladinho quando ele obteve a resposta dele Trocou de lado pra poder apoiar alguém mais forte do que eu Ok? Vamos ver mais o que E usaram também da discórdia, usaram também da calúnia Pra poder tentar me derrubar e derrubar o grupo Onde tudo foi provado, como vocês podem ver aí no meu canal Tem aí o vídeo E o que que acontece? Quando que a casa caiu? A casa já vem caindo há muito tempo atrás Inclusive 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 Quando eu fui traído Por pessoas que estavam perto de mim Que entregaram a minha cabeça Me caluniando Deixaram a pessoa me caluniar Caladas Ficaram todas quietas Ok? Trocaram de lado Pra apoiar alguém mais forte Supostamente forte Dentro do Youtube Para acarretar o seu próprio sucesso Ou seja Tudo que Hoje em dia a galera fala que os machinimas fazem Aconteceu a mesma coisa Comigo E quando que a casa caiu? A casa cai de todos os lados Todos os dias alguém cai Como que alguém cai? Quando ele cospe no prato que come Quando ele tenta foder um amigo Quando ele troca de lado pra obter o benefício próprio Quando ele faz a panela tentando foder alguém Ok? Então tudo isso É uma casa Tudo isso já caiu Só que agora Tipo assim Como o alvo São os maiores São os grandes E eu também Pude provar um pouquinho disso Que é o que? Eu sempre falei Por exemplo Da galera Sempre alimentar Esses canais Esses canais Maiores Esses canais gigantescos Que são Venom Monark Edu É É Feromonas E etc Sempre falei Da galera Alimentar esses canais Esses canais Tem qualidade? Não sei Não assisto Esses canais Tem potencial? Não sei Não assisto Por que que eu não assisto? Por que? Se lá em cima Tem uma panela Nossos amigos São outra panela Ok? Então Eu consegui perceber Que eu estava fazendo algo errado Porra Estou criticando Uma panela Estou fazendo outra Para mim Será que se eu estivesse lá No lugar deles E a galera Estivesse me ajudando Estivesse me dando apoio Porra Será que eu não ia fazer? Será que eu ia negar? Será que eu ia querer crescer Aos poucos? Como que seria? A gente é ser humano A gente erra E a gente aprende Com os nossos erros Ou continua burro E errando Como sempre Alguém Curtindo alguma coisa No facebook E O que é isso? Que eu quero falar Para a galera do grupo É o seguinte Como existe Esse Alguns chamam de cartel Outros chamam de máfia Eu chamo De panela É uma panela E nós do grupo Nós também Somos uma panela Só que com ideais Um pouco diferentes Qual o nosso ideal? Um ajudar o outro E crescermos Todos juntos A panela De lá de cima Obviamente É monopolizar O teto do youtube Eles querem ficar Sempre no topo Do youtube Ou seja Enquanto eles Estiverem dominando Aquela área Estiverem com Domínio total Da frente do youtube Não há como Nós subirmos Isso é óbvio Se você não notou isso É porque você é idiota Você é burro E Como que a gente pode fazer isso Simplesmente Dar valor ao seu canal Como que a gente Dar valor ao nosso canal Indo no canal De quem está comentando Nossos vídeos Comentar nos vídeos Do cara também Seja uma opinião ruim Seja uma opinião boa Seja lá o que for Mas Retribuir Esse carinho Que o cara está tendo Com o seu canal Sabe por quê? Porque existem Muitos canais De games Hoje em dia A galera fala De bolha Pô beleza A bolha vai estourar A bolha vai acabar Por quê? Porque tudo muda Tudo fica obsoleto Tudo vai mudando Conforme o tempo E não há como Os games Ficarem lá no topo Por muito tempo Houve uma época Que os vlogs Dominavam Hoje em dia Está voltando A época de vlog Está voltando Também A comédia Que é muito boa Assiste direto Para a Fernalha Galo Frito Dessa letra Eu ia falar Dessa letra Mas dessa letra Não é comédia Mas eu também Acho engraçado Assiste também Porta dos Fundos Mundo Canibal Que eu adoro Adoro Mundo Canibal Acho muito show E Nós temos que entender O seguinte Nós fazemos games Todo mundo pode fazer Algo semelhante Ou até melhor Do que nós Todo mundo tem Um potencial diferente Nós não conhecemos Todas as pessoas Todos os seres humanos Que estão dentro Do Youtube Com o canal Então não há como Nós temos a certeza Que o nosso trabalho Vai se sobressair Tanto assim E como que a gente faz Para o nosso trabalho Se sobressair Dar valor Aos parceiros Como? Dando força A panela Tem uma panela Lá em cima Todo mundo sabe Você Que está assistindo Você Que assiste O vídeo Do seu amigo Que ele não tem Tanta qualidade Mas ele está Aí lutando E você Assiste Para você Dar uma força Nele Vocês dois Fazem parte De uma panela Por que? Porque você Assiste Para dar Uma moral Para o seu amigo Só que a ideologia Da panela O foco Da panela É diferente Não é Dominá-la Em cima É todo mundo Se ajudar Entendeu? Então eu aprendi Que muitas coisas Que eu estava Criticando Às vezes eu fazia Falei Porra Beleza Tem muitas coisas Que eu falo Hoje em dia Por exemplo Do Game É tosco Eu Discordo Totalmente Das Opiniões De Todas as ações Que ele possa fazer Porém eu falei Porra Eu estou aqui No Youtube Para que? Eu sou um canal De games? Eu sou um canal De moralismo? Eu sou um canal De telejornal? Eu sou um canal De fofoca? Que que eu sou? Que que eu vou ganhar Falando isso Para o cara Vai mudar de opinião Vendo meu vídeo? Não vai, cara Não vai Não vai Não adianta Que não vai Isso é idiotismo Eu estava sendo idiota E eu reconheço Que eu fui alimentado Meu canal Foi alimentado Por essa fofoca Por essa Por esse moralismo Que eu Achei que o cara Estava errado E Pus um vídeo Quem concordou Quem estava também Chateado com o cara Veio Me apoiou Às vezes Não está nem aí Para os meus games Não está nem aí Para a minha narrativa Para a qualidade do meu vídeo Que se foda Mas Eles também Não gostam desse cara E vieram me apoiar E isso daí Eu já não acho mais interessante Por que? Eu acho Que Hoje em dia Nós Não Precisamos Derrubar Ninguém Para chegarmos Aonde a gente quer Ok? Como que eu vou explicar Isso para vocês? Às vezes Por exemplo Eu falei da cereja Achei Errado A galera Se inscrever Num canal Que não tinha vídeos Depois tinha um vídeo Só Que não era de games E tal Bababá Bababá E E o que Que eu tenho A ver Com isso Cara Se a galera Quer alimentar Isso Se a galera Quer continuar Assistindo Quer continuar Vendo O Monark Edu E etc Os caras vão assistir Meu irmão Não vai adiantar Eu falar nada E querer Desmoralizar Os caras Que não vai adiantar Quem curte O canal Dos caras Às vezes Está se fodendo Pela pessoa Do cara Como que o cara Chegou ali Como que o cara Subiu Dentro Da network E tal Quanto tempo De canal Que o cara Não está nem aí Está aí Quem gosta Do conteúdo Do cara E que se foda Ah O conteúdo É podre O desempenho Do canal De fulano É horrível Beleza Aí por exemplo Vamos analisar Formalizar Vamos dizer assim Uma avaliação De um canal Pelas views Por exemplo Eu fui ver No Social Blade As minhas views Caíram de De 5 mil Para quase 2,500 Mais ou menos Por que? O Youtube Ele parou De ver as views Com menos de um minuto Ele não está Contabilizando Essas views Com menos de um minuto Ou seja A galera que só entrar Grava, via um pouquinho E saia Eu perdi essas views E isso vai acontecer Para todos os canais pequenos Ou seja O Youtube Sempre vai favorecer Quem está no topo E quem está no topo Formaliza a panela Para não deixar Ninguém mais subir E isso sempre vai acontecer E sempre vai continuar acontecendo Se a gente Nós Os canais pequenos Os canais menores Não colocarmos Isso na cabeça Não há como crescer Derrubando alguém Tudo o que é feito Neste mundo Aqui Vai Se pagar Não adianta A degradação A queda Ok? O fracasso Tudo isso Vai vir Para as pessoas Que merecem Ok? Você que está Querendo ganhar Um dinheiro As custas dos outros Fazendo mal Para os outros Você que está Fodendo os seus amigos Que te ajudaram Para poder ficar Do lado de um cara maior Você Que está falando Titi Por trás Inventando história Dando pala de moleque Dando pinta de moleque Para os outros Saindo como moleque Na fita Entendeu? Você que gosta De prejudicar os outros Você que gosta De ver um amigo seu Colocando uma live No ar Você bota uma outra live Para poder foder o cara Entendeu? Vocês vão ficar Um tempo no alto Porém não adianta Irmão Um dia Um dia Aí sim A casa cai A casa só cai Quando As views Pum E o canal acabar Vocês acreditam Que se juntassem Todos os canais pequenos E ficassem Boicotando Vendo Monaco Edu Babá Babá Vocês acreditam Que a gente conseguiria Falir os caras Tentando Colocar ali Defeitos na moral Dos caras No caráter Dos caras Não adianta Tem gente pior Nos pequenos Tem tanto rato Nos pequenos Quanto nos grandes A diferença Que os ratos Dos pequenos São burros Não conseguem Elaborar Uma coisa Tão grande Assim Como a panela Que é dos caras Lá em cima Querem Querem Eu vou falar Para vocês Eu ganhei Muitas views Falando sobre Network brasileira Sobre a cereja Sobre o game Antônio E bababá Mas eu fiz Os vídeos Alertando Os inscritos Jamais Eu tentei Atacar Diretamente O cara Não assiste O canal Do cara Porque o cara Ele é um pilantra Ele é isso Ele é aquilo Eu criticava Algumas atitudes E mostrava Para o pessoal Por que Não assistir Aquele canal E dar valor A si mesmo Mas a gente Não muda a cabeça De todo mundo Não tem como A gente Criar uma ideologia Que todo mundo Siga Cada um tem que Andar com a sua Própria perna Inclusive a galera Que está aqui Galera que está Aqui nessa família Aqui Posso falar Para vocês No golpe Que o grupo Teve Saíram dois Que não fazem Falta Entraram Quase quinze Agradeço Muito Os que continuaram Agradeço Muito Aos antigos Que souberam Ver As prints Que eu tirei Tirei as prints De todos os diálogos Coloquei Tudo em arquivo Para download Todo mundo Viu A safadeza Que foi feita Com o grupo E comigo também Ok E não adianta Falar que a casa Caiu Porque a casa Já caiu Há muito tempo Atrás E vai continuar Caindo Para qualquer pessoa Seja ela Com mil inscritos Com quinhentos Com dez mil inscritos Com cem mil inscritos Ok Então A mensagem Que eu trago Para o grupo É o seguinte Fortaleçam A sua própria Panela E usem Essa panela Para um benefício Joia Um benefício Legal Não para tipo assim Fulano botou uma live No ar Vamos lá Não Agora sim Vamos fazer uma live Com nós cinco Aqui E vamos Foder o cara Ok Não para a gente Mudar de lado Começar a apoiar Alguém que é maior Do que fulano Que é maior Do que cicano Para poder usar Isso em benefício próprio Isso sim É cachorrada Isso sim Eu também acho Falta de caráter Fora outras coisas Que depois Eu relevei Exatamente Pelo fato Pelo fato Da pessoa Mudar De opinião Saber entender Os fatos E uma coisa Que eu falo De certeza Para vocês Tudo que é falado Hoje em dia Sem ter certeza É burrice Ok Apurem os fatos Vejam direitinho O que está acontecendo O mesmo Procurem as pessoas Envolvidas Ok Para depois Tomar uma conclusão De tudo E colocar A sua postura A prova Saber se colocar Em certo tipo De assunto Então pessoal Essa daí É a mensagem Que eu tenho Para vocês Que nós Possamos nos fortalecer E Como já falei E vou repetir Nós Não precisamos Derrubar Ninguém Para crescer Coloquem isso Na cabeça De vocês Quem faz mal Aqui Paga Aqui Não adianta Vim de Robin Hood Não adianta Vim de Superman Não adianta Vim de The Flash Ou qualquer tipo De super herói Porque A solução É simples Basta os pequenos Se unirem E se você Gosta de Minecraft Não é possível Que não tenha Um amigo seu Alguém Algum companheiro seu Que Não Jogue Minecraft Ah Mas eu gosto De ver Detonado Não é possível Que não tenha Nenhum amigo seu Que mereça Sua visualização Que faça Um detonado Decente Isso é impossível No nosso Círculo de amizades Nós podemos Construir muito Muito Vamos dizer assim Feedback Muito Conteúdo Muita visualização Entre nós mesmos Aí vai vir um E vai falar assim Nossa Mas ele está falando Da política Da boa vizinhança Que não sei o que Que não sei o que Que isso é errado E não sei o que Não sei o que Beleza Olha o que eu falei Você Não tem um amigo Que você assiste Os vídeos dele Se ele parasse De ver o seu vídeo Você continuaria Vendo o dele Para aí né Porra Para cima de mim Mano É isso aí pessoal A mensagem que eu tenho Para vocês Não façam mal Os outros Simplesmente façam bem O seu canal Sem prejudicar ninguém E vamos subindo Meu irmão Vamos subindo Devagar e sempre Aí Ou você Entra para putaria Ou você Sobe limpo Porque senão Não tem como Devagar e sempre A gente chega lá E essa é a mensagem Que eu tenho para vocês Valeu e Fui Fiquem de olho Tchau Tchau Obrigado.